Por volta das oito horas da manhã de hoje, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Tupi, na zona sul da cidade de Pato Branco. A colisão envolveu uma Fiat Toro e uma motocicleta. O condutor da moto sofreu ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros socorros pelos profissionais do SAMU. O corpo de bombeiros também foi acionado no local do acidente. No veículo, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar auxiliou nesta ocorrência. A Polícia Militar auxiliou nesta ocorrência.